Por quê? Está gravando? Está gravando. Vai gravando. Então, quando quiser, hein? Pô, desligaram o meu telefone? Vê se meu telefone está desligando. Incrível! Então, vai lá. Está tudo desligado? Vamos lá. Eu podia saber fazer... Ah, não, Paulo, eu ia sugerir uma... Apaga um pouco dessas luzes, porque essa música pula mais no espelhinho fica legal pra caralho. Está filmando, olha só a merda. Cheguei... Cheguei depois do convidado, pô. Pô, como é que é isso, cara? Como é que tu faz um negócio desse? Só eu que estou dando azar, é isso? Fala, bebê. Fala, bebê. Fala, bebê. Fala, bebê. Pô, cara. Assim, minha impressora tem muita personalidade. A minha também. Você não sabe agora. O bicho, ela comeu umas oito folhas. Eu tive que abrir. Eu me lembro que eu já tinha ouvido falar de você, mas ainda não tinha ouvido você tocando. Eu não conhecia teu som, mas já tinha ouvido o futebol. Não é? O buchicho chega logo. E aí, cara, eu lembro que a gente participou do prêmio Visa. Sim. Prêmio da música. Prêmio do instrumentista. Prêmio Visa. E aí, a gente foi classificado o nosso trio. Eu, Kiko e Ney, como grupo. O nosso trio e tal. E aí, quando a gente foi ver quem estava classificado com a gente, era você. Eu falei, bicho, fodeu. Foi a mesma coisa que eu pensei também. Quando eu vi o nosso trio, eu falei, tô ferrado. Tive algumas passagens interessantes com ele. Não sei se você teve. Muitas, muitas. Engraçadíssimas. Atacar de ator, né? O cara, uma vez, foi tocar um choro, foi dar uma canja com ele e perguntou... Aí, ele falou, vamos tocar? Não, pera, pera. Começa de novo, que eu tô rindo, mas não vai ter continuidade. Vou puxar aqui. Vou puxar um papo sobre o Paulo Moura e a gente faz cacheta. Tá. Cacheta. Tá transmitindo ao vivo ainda? Tá. Vamos fazer o cacheta. Cacheta. Você sabe aquela... O cara pergunta pra ele assim, Paulo, qual que é o tom desse choro aí que você vai tocar, né? Poxa. Você ainda está nessa de tom? Tom, pra ele era um negócio assim, meu irmão. Só o Tom Jobim mesmo. Tanto faz. Não, mas pode fazer a minha elogia toda. Qualquer coisa que eu fizer, eu saio da base e dobro você um pouquinho e volto. Tá. Você segura tudo aí, né? Eu tô aqui de enfeite. Tá bom, sim. Tá bom. Foi? Foi. Valendo? Ah, tem que tocar. Quanta obrigação. Vamos outra. Já saí errando. Isso aí. Valeu? Acho que eu nasci pra isso, cara. Sabe?